Já está ao vivo. Pronto. O pessoal já está entrando no chat. Boa noite. Boa noite. Já estamos vendo aqui quem? O Ellison e... Opa! Temos aqui a edição também. É. Ellison Prado. O pessoal está chegando. Boa noite. Esse é o momento que os convidados aqui trocam óculos, né? Para poder enxergar. Melhor. Senão, de repente, as letrinhas começam a ficar menorzinhas, não é isso? Exatamente. O pessoal está entrando. E aí você havia comentado sobre o número aproximado de alunos, como é mesmo? É. Essa é uma disciplina, né? Campo das ciências, saberes e prática. Ela é uma disciplina comum a muitos cursos, né? Desde BI de ciências, de saúde, de artes. É uma disciplina para os alunos que estão ingressando, né? No, 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 na universidade. E é uma disciplina... Gente, a gente vai só, daqui a pouco, começar, tá? Só para dar um tempinho aqui, para o pessoal já ir chegando. Então, a professora é uma disciplina comum a muitos cursos da universidade, e é uma disciplina interessante para que eles tenham um contato com a ciência, né? Com as diversas áreas do conhecimento, né? E eu tenho me preocupado muito, principalmente por conta da pandemia, em que os nossos alunos saiam formados e capacitados, né? Para atuar de forma crítica no mercado, para que sejam... ter opiniões baseadas em evidência e não em senso comum, né? Então, a gente está fazendo... falando desde o método científico, né? A ciência e tecnologia e a universidade, o papel da ciência, né? Então, eu acho que já dá para a gente ir começando. Já tem um pessoal aqui, já, né? Tudo bem, tudo certo. O pessoal está entrando, boa noite, gente. Nós vamos dar início à palestra de hoje com a professora Thalita, autora. A professora Thalita, ela é graduada em biologia pela Universidade Santa Úrsula. Ela possui mestrado em ecologia pela UFRJ, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutorado também em ecologia pela Unicamp. É professora titular da UESC, né? Da Universidade Estadual de Santa Cruz. A professora Thalita foi minha professora na graduação, no curso de agronomia, né? Eu lembro que foi uma das primeiras professoras, assim, uma das poucas a utilizar artigos, né? Para a gente ler em sala de aula e para poder a gente discutir, que é uma forma de divulgação científica também, né? Mais restrito aos pares, mas foi muito importante. Professora, eu gostaria de, publicamente, né? Agradecer à senhora pelo convite, pelo aceite do convite. Dizer que é uma honra, como ex-aluno da UESC, né? Ter a senhora aqui hoje. Essa universidade, ela foi muito importante para mim, né? A gente estava conversando há pouco. Eu jamais chegaria ao doutorado ou seria hoje professor de universidade federal se eu não tivesse tido aquela oportunidade de estudar na universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, né? Eu reconheço na senhora e em outros professores e professoras da UESC o desejo de construir uma grande universidade. Uma universidade que seja referência, não só para Itabuna, para Ilhéus, mas para o Estado, para o Nordeste, né? Então, gratidão por tudo que vocês construíram até esse momento e continuam a construir, tá bom? Nossa, eu fico bastante emocionada com as tuas palavras. Fiquei muito feliz com o convite, escrevi para você. É uma coisa assim de ter prazer mesmo, de ficar feliz, de ver que o esforço dos professores numa universidade pública, né? Tem frutos e frutos bons, como você e como todos, muitos egressos, né? Da universidade que estão triando os caminhos mais diversos, não só aqui na Bahia, fora da Bahia, fora do Brasil. E isso é uma coisa muito valiosa para mim, para você, para o país, né? Como nação, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Parabéns. Obrigado, professora. Eu vou passar a palavra para a senhora agora, para a senhora falar do título, né? Acho ninguém melhor do que a senhora para poder falar sobre ele e discorrer um pouco sobre divulgação de ciências. Muito obrigada. Obrigada, Maurício. Então, mais uma vez, estou super grata pelo convite. Mais uma vez, digo que eu fico muito feliz de ver um ex-aluno meu aqui, né? Trabalhando na área e tendo outros alunos, para que o conhecimento, né, chegue a vocês, alunos de tantas áreas diferentes e que estão cursando a Universidade Federal do Sul da Bahia. E dizer, assim, né, nesse momento, que vocês que passaram para a universidade pública, todos esses problemas que nós temos no Brasil, que eu não vou nem discorrer aqui, e que todos nós sabemos, sentimos e passamos, eu vou dizer que vocês são felizardos, felizardos. Tem muita gente querendo passar, tem muita gente querendo estar no lugar que vocês estão. Então, como alunos que tiveram o privilégio, privilégio de passar para uma universidade pública, onde os professores têm o dever de dar aula, que vocês têm a oportunidade de estudar. Oportunidade de estudar. Bem, estudem. Deem o valor para o lugar onde vocês estão. Isso é muito importante para a carreira de vocês, para vocês como profissionais, né, que vocês vão sair. E eu venho aqui compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência. Dou aula na universidade, tenho mais 20 anos, não vou falar o... Como o Maurício apresentou aí, né, um pouquinho da minha experiência, eu sou bióloga, trabalho com ecologia, trabalhei mais com ecologia até 2018, 2019, quando vários sinais, até da sociedade brasileira, da academia, começaram a me mostrar, assim, professora Thalita, tem algo de estranho no curso de biologia. Professora, tem algo de estranho, assim, na entrada dos alunos para a universidade. E aí, de repente, a gente começa a ler os índices, né, de o que está acontecendo mesmo na sociedade, na educação. E aí eu comecei a perceber alguns sinais também de que aquilo que eu estava falando para os alunos, né, nos mais diferentes graus, na graduação, na pós-graduação, não estava chegando para fora da universidade. E nos últimos anos, né, de 2019 para cá, eu tenho realmente... Eu parei um pouco a parte acadêmica e estou descobrindo um mundo totalmente novo. Como é que você, né, pega o conhecimento acadêmico, né, que ele é denso, ele precisa de uma atenção, ele requer tempo para você trabalhar, desvendar aquelas coisas que são tão legais, né, lembra na época da minha graduação, você chegar e olhar aquele livro, às vezes de, no meu caso é de ecologia, nossa, aquilo dá um, né, um prazer. E eu ficava horas. Só que ele é legal para mim. E o outro camarada que está ali, né, na Universidade Estadual de Santa Cruz, é assim, você sai do portão, você atravessa a rua, você está no, como é o nome do inferninho, né, você está ali no restaurante. Nenhuma daquelas pessoas ali, de verdade, de verdadeira, sabe de verdade, o que está acontecendo lá dentro. E aí as coisas começaram a, como é que diria um bom mineiro, a conjuminar, né, vários pequenos fatos, várias pequenas coincidências me levaram a mostrar um pouco mais à Universidade, no caso, à Universidade Estadual de Santa Cruz, mostrar para o povo, mostrar com as ferramentas que eu tenho, que eu conheço, o que acontece lá dentro, tá? Eu acho que é uma... um ato, né, de você mostrar, assim, olha, o imposto que você paga faz isso, o imposto que você, cidadão, né, paga e tantas outras... faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. E aí, estou aqui com o convite do Maurício e vou compartilhar com vocês, então, a tela, tá? Porque, né, preparei aqui a apresentação e prometo que não vou passar muito de 40 minutos, não, tá bom? Mas, se Deus quiser, vai dar 40 minutos certinho. Então, deixa eu compartilhar aqui, a tela. Tá aparecendo aí pra vocês? Sim, tá aparecendo. Então, vamos lá, né? O título é Divulgação do Conhecimento Científico, por que é tão importante divulgar a ciência? E aí, quando eu, né, recebi o convite do professor Maurício, eu fiquei, né, assim, parei pra pensar em como é que eu ia, opa, fazer essa apresentação. E aí, eu falei assim, cara, não dá pra ficar simplesmente aqui, assim, pensando se eu não estiver no lugar de uma pessoa, se eu não me puser no lugar de uma pessoa que não está dentro da universidade. Né? A divulgação. O que diabos um aluno iria falar de alguma coisa se ele não conhece bem aquela coisa? No caso, ciência, né? A coisa significa ciência. Então, pra você falar de alguma coisa, você tem que conhecer um pouco, opa, conhecer um pouco e ter clareza do que é aquela coisa, qual a necessidade dessa coisa e onde é que eu encontro essa coisa? Na verdade, a maioria da população, o leigo, né, como entre quatro aspas, ou a pessoa que não está na academia, fala mais de uma coisa quando ela conhece, quando ela reconhece, quando ela sente, quando ela identifica aquela coisa. Né? nesse contexto de pandemia, eu falar pras pessoas, ciência, 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 rapidamente a pessoa lembra, tadã, da vacina. Aí sim, né? Nossa, realmente, a ciência é muito importante porque a ciência faz vacina. Imagina, a gente ficar sem vacina pra, né, a população, e aí eu coloco aqui no cantinho uma coisa que não é tão óbvia pras pessoas, que, na verdade, é a produção das vacinas. A produção das vacinas no Brasil começou a, literalmente, no século passado, 1903, 1904. Isso não é uma coisa tão óbvia pras pessoas, mas vamos continuar com a parte mais, mais simples, né, mais óbvia pras pessoas, que, por associação, seria, por exemplo, falar assim, ah, não, a gente precisa da ciência porque, afinal das contas, ciência faz remédio, né? Tem, né, houve um debate enorme no Brasil sobre tomar cloroquina ou não cloroquina, mas, isso, esse ponto, né, fazer remédio, ciência, conhecimento, é muito óbvio pras pessoas porque pesquisa significa remédio. E, a outra coisa que também é bastante óbvia pras pessoas, né, de uma maneira geral, pro não acadêmico, é que, por exemplo, celular, imagina, conhecimento tecnológico foi importantíssimo pra fazer as últimas versões do celular, aqui, um iPhone, né, que agora tem três câmeras. Então, esses são exemplos muito chamativos pra população em geral, que falam assim, olha, é importante ter ciência. E aí, eu boto pra vocês alguns aspectos que não são tão lembrados pela população porque ela não vivencia academia, ela não vivencia textos científicos ou a academia em si ou a produção do conhecimento. Então, eu boto aqui, por exemplo, essa linha aqui do tempo com os celulares mais antigos até os mais novos, e, diga-se passagem, nem é tão novo assim, 2015, mas o que eu quero mostrar pra vocês é a modificação do tamanho desses celulares, né, tão utilizados hoje em dia, e a forma e a espessura e o peso e, na verdade, o que a gente tá falando é de design, né, design não é uma palavra que tá muito, assim, na boca do povo. Não é isso. Mas, veja, o design junto com os celulares, ele foi extremamente importante pra fazer formas, né, mais palpáveis, mais bacanas pra a mão da pessoa, pra se ajustar o tamanho da mão da pessoa, pra que as telas fossem, tivessem cores bacanas e atrativas pra os olhos e todo esse conhecimento também está dentro dos celulares, mas não é uma coisa muito corriqueira, né, na boca do povo, tá, mas esse conhecimento é gerado dentro dos institutos de pesquisa, é gerado dentro das universidades. e outra coisa que definitivamente não está óbvia pras pessoas, essa coisinha pequenininha aqui, que é o chip do celular, e mais, né, na verdade, como, né, o cidadão comum, né, o camarada junta dinheiro, comprar, trocar o meu celular, ele pensa numa outra versão, que fala mais, que bota mais fotografias, um monte de coisa, mas de verdade verdadeira, isso aqui é que nem a alma, né, do celular, e aqui dentro tem um monte de conhecimento de física, de matemática, de computação, de engenharia da computação, que está embutido num pedacinho mínimo. A verdade, né, a gente tem física e matemática embutidos aqui dentro, anos e anos de pesquisa, que fazem com que os impulsos elétricos, né, corram mais rápido, de uma maneira mais limpa, entre os diferentes circuitos que estão aqui dentro. Mas vejam, tem todo um conhecimento acumulado que culminou nessa, nesse chip, desse tamaninho, é, que faz parte, não só do celular, mas da televisão, do carro, né, as mamães que vão lá fazer ultrassonografia, aquela máquina enorme, né, que usa chip e dezenas de outros utensílios, né, e bens de consumo, e não exatamente de consumo, carros, né, usam chip hoje em dia, ok? e quem, né, detém o conhecimento de fazer estes chips, né, esses, esses, esses pequenos circuitos, detém muita coisa hoje em dia no mundo. as instituições de pesquisa, as universidades que sabem fazer isso, detém muito dinheiro. Mas percebam, novamente, né, todo esse conjunto, todo esse conjunto de conhecimento, todo esse processo de geração de conhecimento para formar aquele chip, daquele tamaninho, levou anos para ele ser para ele ser feito e depois miniaturizado, ok? E aí, eu parto para outro aspecto também que não fica óbvio, muito, né, latente para as pessoas que estão fora dos muros da universidade, dos centros de pesquisa. O que que essa coisinha tão pequenininha faz quando um determinado país sabe como fazer aquele chip? O que acontece é isso aqui. Então, a gente tem um, eu estou mostrando aqui para vocês um gráfico das companhias que fazem semicondutores, que é o nome oficial, né, dos chips. Então, a gente tem aqui de azul claro os Estados Unidos, com a companhia Intel, a Samsung da Coreia do Sul, Taiwan, a Hynix também da Coreia do Sul e assim sucessivamente com as outras cores aqui. Mas percebam que né, aqui na parte de baixo do gráfico a gente tem uma briga danada entre vários países, várias companhias de diferentes países que brigam entre si para sobressaírem no mercado, mas o que eu, na verdade, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que esses países que detêm o conhecimento de como fabricar semicondutores, eu li esse chip, eles geram uma riqueza para os seus países de valores bastante consideráveis. então a gente está falando de 73,89 bilhões de dólares, isso em 2020, ok? A verdade, trago aqui algumas informações para vocês, hoje em dia o Brasil investe cerca de meio por cento do PIB em pesquisa e desenvolvimento, enquanto que a Coreia do Sul investe cerca de 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Quem tem o conhecimento, os países que possuem o conhecimento e que trabalham bem, investem bem com esse conhecimento que é gerado dentro das universidades, produz riqueza. só que para isso acontecer existem algumas condições, né? Você precisa de tempo para pensar, para fazer teste, para ir para trás, para errar, para acertar, você precisa de tempo. Não necessariamente quando você gera conhecimento, significa que você está fazendo um bem para a utilização do ser humano, né? O ser humano nem sempre é o ponto central daquele conhecimento que é gerado nas universidades. E eu, principalmente como bióloga, que, na verdade, meu objeto de estudo é a natureza, é estudar como, no meu caso, plantas, se interrelacionam entre as diferentes espécies, entre as diferentes populações, como elas são afetadas pelas populações humanas, pelas perturbações humanas, camarada que trabalha com astronomia, definitivamente, o ser humano não é, não é o ponto central de estudo dele, ok? E, ainda assim, vejam que todo esse conhecimento está, sim, concentrado dentro das universidades e instituições de pesquisa. as pessoas que trabalham com pesquisa, elas têm uma coisa da curiosidade que eu costumo muito comparar, sabe por quê? com uma boa cachaça, né? Quando você vai tomando super devagarzinho e você ter a curiosidade de saber mais, você escrever sobre aquele objeto de estudo e colocar ele, né? De uma maneira clara, mostrar os padrões da natureza é uma coisa bastante bacana e é uma característica necessária para quem quer ser pesquisador. Obviamente, conhecer o método científico é fundamental, caso contrário, você faz alguns deslizes sobre aquilo que você está escrevendo, investigando, não necessariamente representa o todo e você precisa saber como é que você faz uma determinada mostragem onde ela represente bem um determinado ambiente onde ela se encontra. Caso contrário, você ser pesquisador e as pessoas que estão lendo o seu artigo ou a sua revista ou a sua informação elas vão ficar um pouco confusas e eventualmente fazer decisões erradas. Ok? Conhecer o método científico é bastante importante. Então, respondendo essa primeira pergunta que o Maurício me fez, eu coloco assim para vocês. Olha, divulgar a ciência é importante porque existe um conjunto de produtos ou serviços que são essenciais para a população que só podem ser feitos com qualidade se houver tempo e condições apropriadas para que a investigação científica possa ser realizada. E dois, porque existe um conjunto enorme de produtos e processos que raramente são prontamente percebidos pela população em geral. No entanto, conhecimento embutido nestes processos e produtos precisam ser pensados por alguém para que eventualmente possam ser transformados para o bem comum. Então, eu gosto de colocar isso eventualmente porque não necessariamente tudo aquilo que um pesquisador faz tem uma utilização pronta. Não é bem por aí, não. Você tem um conjunto enorme de conhecimento que pode ser gerado e deve ser gerado diga-se passagem que está dentro da universidade que você daquele conjunto enorme de conhecimento você pensa um, dois ou três que efetivamente eles vão ter uma utilidade muito prática muito direcionada para o bem comum, para o homem como um ponto central de utilização daquele processo ou daquele produto que pode ser gerado. E aí passamos então para as outras perguntas que o Maurício me fez que é como e onde fazer essa divulgação. Bom, aí eu parei para pensar assim, gente, os meninos novos da UFSB caramba e outros que vão assistir o vídeo um monte de gente dessa super geração 18 anos 19 anos todo mundo já nasceu com um celular eu fiquei pensando assim, rapaz, eu acho que eles pensam que tudo surgiu com a internet e mais ainda com o Instagram. Será que foi? Foi não, gente. E essa resposta é longa e ela precisa de uma certa contextualização para vocês verem como não. Divulgação científica na verdade tem décadas, décadas e apresento a vocês José Reis Científica. foi massa. Ele era um pesquisador carioca mas viveu muito tempo em São Paulo e ele é o pai da divulgação científica e no CNPq vocês podem dar uma olhada lá de vez em quando tem o prêmio José Reis de divulgação científica. Foi esse camarada, esse pesquisador que parou para pensar rapaz eu estou fazendo umas coisas aqui super legais mas como é que as pessoas mais simples vão utilizar essa coisa que eu acabei de pensar aqui? Então José Reis teve a sua formação no Instituto Oswaldo Cruz querido Instituto Manguinhos depois ele foi para o Instituto Biológico de São Paulo e investigava doenças aviárias. Então ele tinha ele trabalhava com bactérias se não me falha a memória que atacavam aves e tinha uma letalidade grande na época que ele estava investigando e aí ele conseguiu descobrir um método para que houvesse menos letalidade só que ele não conseguia passar isso para as pessoas do campo então ele começou a pensar em como fazer isso daí a coisa começou a crescer então vejam em 1947 começou a contribuir com textos de divulgação científica no grupo Folha Folha da Manhã Folha da Tarde Folha da Noite fundou o SBPC junto com outros pesquisadores fundou a revista Ciência e Cultura também com outros pesquisadores da época também colaborou com a revista Aienbi com textos principalmente sobre política científica e recebeu o prêmio Calinga concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação à Ciência e a Cultura e vamos combinar não é todo dia que a gente vai ali na Unesco e recebe um prêmio não é assim que a coisa funciona outra participação bastante interessante e bacana que eu comecei a aprender sobre José Reis é que ele teve uma participação bastante importante na parte de jornalismo então se vocês acessarem José Reis Observatório da Imprensa vocês vão descobrir que muitas das coisas que ele fez deu entrada deu início ao jornalismo científico aqui no Brasil ok e a tal ponto de que hoje em dia a comunicação desculpa a divulgação científica ela tem um espaço bastante grande dentro do jornalismo ou de alguns cursos de comunicação por exemplo na lá em Manguinhos é a Unicamp possui né o grupo de estudos avançados em jornalismo se não me falo a memória jornalismo científico a USP tem o FMG também tem tem várias universidades que lidam tanto com a história da ciência que é um negócio um deleite muito bacana quanto com a formação de comunicadores especializados em lidar com design a cor como é que você vai passar essa informação acadêmica né que é tão dura e pesada para o povo em geral existem vários cursos dentro da área de comunicação e jornalismo só com essa temática ok e aqui para quem é cinquentão quarentão né talvez lembre da revista ciência hoje mais recentemente temos a super interessante também que é um meio né de passar informação científica ok hoje em dia a ciência hoje está mais direcionada a informação direcionada para as crianças ok mas sim durante décadas a ciência hoje estava semanalmente nas bancas de jornal e hoje em dia está nas plataformas né de internet vá lá assinar ciência hoje e você vai né ter um link para você assinar e ver as notícias né totalmente digeridas para você que não é acadêmico mas que né é muito bacana fazer isso e mostro aqui a outra maneira é muito prazerosa né eu diria de fazer divulgação científica especialmente aqui nesse nessa fotografia foi dia da árvore de 2019 e né me causa assim bastante saudade porque né o colégio lá do Salobrinho visitou a cabruca da UESC atrás da torre né onde tem um plantio ali de cacau e foi uma experiência super bacana porque os alunos em determinado momento pararam pra conversar com o professor Jomar que apresentou frutos falou um pouco de dispersão de 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 frutos falou sobre Mata Atlântica que né é tão familiar pra tantos alunos aqui do Salobrinho pra esse eixo entre Irelse e Itabuna e foi um deleite foi super legal porque é professores de diferentes áreas né mas mais ou menos ligados ali com a botânica um trabalha com taxonomia outras plantas punk o professor Jomar né aí da Federal do Sul da Bahia trabalha com taxonomia eu com ecologia professora Fernanda Gaioto com a parte de genética e o super técnico né que de campo que ajuda a gente e aos outros professores todos na verdade com as plantas que ele bota no viveiro tira no viveiro tem bacia não tem bacia tem bandeja né viveiro tá aberto tá fechado molhou as plantas e por aí afora e aqui o nosso proreitor de extensão ok essa é uma das maneiras que de fazer divulgação científica vejam que esse é o período pré-pandemia né onde a gente tinha essa essa felicidade toda de trazer os alunos pra dentro da universidade diga-se passagem não só no dia da árvore mas por exemplo dia das profissões também não só a universidade estadual de Santa Cruz mas várias universidades tem né essa essa atividade como rotineira durante os diferentes anos pra que os alunos pra comunidade poder ver sentir olhar como é uma universidade por dentro né profissões o que que você mesmo depois do ensino médio você vai na universidade você consegue ver de verdade como é que é ok então respondendo né um pedaço dessa dessa pergunta fazer divulgação científica a gente pode fazer conversando com a mãe com o pai no bar a gente pode escrever artigo na revista em quadrinhos particularmente eu gosto muito de quadrinhos ou na revista do bairro se você né não tem essa habilidade você pode fazer divulgação científica no rádio na tv mas eu sugiro fortemente que em alguma parte dessa comunicação você eventualmente peça a ajuda do setor de comunicação da sua universidade porque eu tenho aprendido que é uma troca muito bacana eles sabem algumas coisas você sabe outras coisas e a informação chega melhor a quem de direito que é o público em geral e vejam isso começou muito antes da internet e aí diga-se passagem muito antes da pandemia também e aí veio a pandemia que foi assim um chacoalho em tudo tanto nos indivíduos quanto nas diferentes sociedades do mundo então como é que as pessoas iriam para a universidade não 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 então os museus as coleções científicas por exemplo que também a universidade estadual de santa cruz tem e os museus de uma maneira em geral tiveram que se refazer então se as pessoas não podem ir para as instituições para não aglomerar então vamos para dentro das casas das pessoas vamos mostrar de uma outra maneira o que se tem aqui dentro e aí eu mostro aqui para vocês um dos exemplos vejam museus virtuais é uma das palavras que vocês podem acessar aí na na internet maior ou menor grau muitos desses museus refizeram a sua sua forma de mostrar os salões os objetos a arte os dinossauros e por aí a fora outro exemplo que eu dou aqui para vocês é o museu Câmara Cascudo no Rio Grande do Norte também refez parte do seu site para que ele seja mais interativo para que ele pudesse ser mais palatável para as pessoas e não rígido né que fosse bacana visitar utilizar a internet e junto com essa revolução toda né dos museus das universidades dos professores chegamos então aos pesquisadores que mais especificamente mais agudamente eu diria né em 2020 tiveram assim um trabalho quintuplicado né não não vou nem tecer aqui maiores comentários mas mostrar para a população sobre um o trabalho da academia da ciência e o que que pode ser feito para o bem da população teve que ser mostrado em alto e bom som e uma das maneiras pelas quais os pesquisadores descobriram e utilizaram esse meio foi a internet fazendo os encontros virtuais que foram sucesso muita gente acessou eu estou mostrando aqui para vocês o segundo encontro virtual de divulgação científica novamente aqui citando a Fiocruz né Manguinhos mas outros várias outras instituições de pesquisa né se utilizaram do do YouTube para fazer as lives e muitas delas tiveram bastante acesso e cito aqui não tem como não citar minha valorosa estadual de Santa Cruz que no mês de maio portanto dois meses depois né de março abriu maio março o Brasil meio que parou mais ou menos parou então em maio os professores do departamento de ciências biológicas e da biomedicina se juntaram se organizaram para fazer um simpósio sobre o que que é essa covid né as pessoas sabiam mais ou menos mas não havia uma uma informação organizada e esses vídeos aqui se vocês quiserem dar uma olhada lá digitem simpósio online de ciências biológicas que já vai aparecer tem vídeos que foram assistidos por 2.600 pessoas isso é assim é bastante prazeroso para mim como professora de lá porque é que nem você falar para o povo olha gente estamos trabalhando calma né a universidade o conhecimento científico está aqui peraí vamos com calma menos menos e foi um um papel muito importante que a universidade é fez a universidade como um todo não só a minha universidade como várias outras universidades públicas se debruçaram pesadamente para mostrar né o que que a ciência o que que a academia pode fazer para ajudar as pessoas e eu achei isso incrível tá e além do youtube aí foi um monte várias páginas vários perfis de instagram pulando alguns surgiram né no meio da pandemia outros não como por exemplo o nosso ESC que neste caso é o meu perfil que eu administro junto com a professora Zina junto com a Soraya junto com a Carla junto com a Thaís né então é um projeto de ação continuada ok cujo objetivo geral é promover a popularização do conhecimento técnico científico e artístico cultural produzido na UESC na cidade de Santa Cruz utilizando as mídias sociais usando linguagem coloquial e dinâmica com postura imparcial e com ampla liberdade de expressão então é só né ressaltando um pouco mais na verdade nós começamos nossa atividade antes mesmo da pandemia assim como todo o mundo nós não sabíamos que iria haver uma uma pandemia mas foi uma das maneiras pelas quais é eu e algumas colegas alguns colegas vimos uma maneira de mostrar à população como que a academia como que a ciência pode ajudar a população e a gente começou a traduzir o conhecimento científico ok e é uma experiência incrível como eu já falei anteriormente né comecei a aprender um pouco de de comunicação informação existe uma outra coisa que eu também estou aprendendo que é o olhar antropológico e não biológico como normalmente e corriqueiramente eu tinha e a pensar como se fosse outra pessoa então será que a informação que eu tenho a oferecer está atingindo quem o que eu acho bacana também é bacana para as outras pessoas será que eu estou me fazendo entender além do conhecimento que mais as pessoas precisam como captar a atenção das pessoas nos dias de hoje uma vez que perfis de Instagram são trocentos né além de estar ainda aprendendo né sobre como lidar com esses aspectos que eu falei para vocês existe uma outra parte que é aprender a lidar com as redes sociais que é uma emoção total porque na minha opinião rede social parece paraíso inferno e os algoritmos estão lá dentro né então eu digo que redes sociais podem ser um paraíso porque sim elas têm uma face super legal de mostrar coisas boas para as pessoas para um número enorme de pessoas como é o caso aqui tá a felicidade pode acontecer sim ela acontece ela deve ser compartilhada com outras pessoas e ela pode ser um inferno porque nós sabemos todos que redes sociais possuem um quê de ansiedade ela provoca em você uma certa dependência ela né traz ali um pequeno vício de você estar toda hora com a mão naquele celular apertando aquela coisinha para ver se alguém te respondeu e aí eu deixo aqui a fortíssima sugestão de leitura né para vocês que estão aí né os meninos da internet que já nasceram com a internet grudada por favor assistam dois filmes privacidade hackeada e o dilema das redes eles estão disponíveis na Netflix e eles mostram um pouquinho de como que redes sociais podem te fazer ficar né ali no no limite da ansiedade ok para quem gosta de livros leiam Daniel Kahneman para mostrar mostrando para vocês como nossas opiniões várias 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 vezes são um pouco induzidas justamente pelo que você está vendo ok e algoritmos rede social muitas vezes é isso como é que você vai lidar com os hashtags o perfil das outras pessoas marcando as outras pessoas encaminhamentos salvar as postagens como é que você vai repostar que horas que aquele negócio tem que ir ah é tem um aplicativo do repost porque afinal das contas foi o outro que botou a informação não fui eu usa um né todo esse aprendizado que horas que vai postar assim agora morreu isso tem o tiktok meu Deus isso dá mais e mais seguidores e eu tenho que postar e aí de repente você para meu Deus do céu fiz isso tudo e aí eu tenho um tiquinho de seguidores pois é eu falei para você estou falando aqui tem os algoritmos e tem algumas coisas que não estão assim no script por exemplo timing ó disrupções né disrupção então é uma coisa super na moda palavra super chique né então a que que eu me refiro sobre timing né timing na verdade se você tem uma notícia quente né se você posta aquela coisa primeiro muito provavelmente é vão olhar para você primeiro nas redes sociais ou se você está postando alguma coisa que ninguém postava que nem foi o nosso ESC né existiam aqui uns perfis ali de um aluno de um trânsito ciclano mas o meu projeto cresceu muito porque não havia nenhum perfil dentro da universidade de cidade da Santa Cruz e nos arredores mostrando as coisas que as universidades faziam que a UESC fazia na verdade né cresceu muito rapidamente muito o que são disrupções desculpa só voltando um pouquinho aqui né então o timing na verdade eu aproveitei o momento de postagem porque ninguém fazia aquilo ok além disso o tipo de informação que eu estava que eu e meus colegas estávamos mostrando era uma disrupção aquilo era diferente de tudo que estava né nos perfis dos arredores ok é e mais uma outra coisa que não está muito no script ali né contando olha alguns temas eles são bem mais fáceis de captar a atenção do que outros então por exemplo se você posta coisa de cachorro pequeno gato pequeno rapidamente as pessoas vão né interagir com você se você for falar de não sei de algumas de alguns outros aspectos né às vezes acadêmicos né você tem que ter uma certa habilidade aí sim né de como postar do que que você está postando do design todo um né um 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 caminho para você fazer daquele tema uma coisa interessante ok e tem que prestar atenção com os modismos ok porque às vezes é isso e aí né coloco para você para vocês todos algumas coisas também que assim para quem gosta né de instagram e eventualmente para quem gostaria de mostrar mais digamos aspectos né da sua universidade ou simplesmente olha eu gosto de planta eu quero mostrar sobre fisiologia vegetal para e pensa assim ó é realmente uma coisa legal ou será que é mais legal e mais eficiente eu me juntar com outro colega que faz uma coisa parecida comigo e eu compartilhar com ele para eu ter mais chance de que a informação chegue nas pessoas isso você tem que avaliar isso não sou eu mas são dicas né que eu estou deixando aqui para vocês porque às vezes né você vai naquela emoção vamos vamos fazer no instagram uhul e aí você acaba dispersando a informação você gasta um tempo para você ter 100 seguidores sendo que metade dos seguidores são seus colegas e outros é do seu colega tá bom então tem que parar para pensar sobre isso como é que eu vou manter o meu perfil será que ele é sustentável né é bom eu sou aluno estou saindo da universidade e eu acho que estou achando super legal agora estou falando estou fazendo tudo aqui para o meu laboratório mas eu vou para sei lá para o Rio Grande do Sul e vou trabalhar na sapataria do meu pai como é que eu vou deixar esse esse perfil aqui é é é do laboratório né mas pare e pensa nisso ok então eventualmente né alguns professores é tem como é que se diz orientando super legais mas eu acho que tem que pensar um pouco nisso porque vale a pena você mostrar a informação que é feita dentro do seu laboratório dentro do seu sei lá do seu instituto mas o mais bacana é que seja algo permanente para que dure né e que não se esvaia depois de tanto esforço e finalmente deixo uma pergunta né para para vocês caso vocês queiram divulgar ciência o que você faz sua planta seu inseto às vezes química às vezes estatística né que são assuntos assim mais mais áridos né como é que você vai fazer isso o que você quer ser né na sua como como instagramer será que dá para eu ser assim que nem o marcelo glazer né ele é ele é super super bacana cara ele fala sobre astrofísica como se estivesse falando de picolé de chocolate porque ele transforma ele tem a habilidade de transformar a informação em algo extremamente palatável e ele explica sobre o vazio sobre buraco negro novamente como se estivesse falando de picolé de chocolate e você para para assistir gente e é incrível você entende tudo será que você tem essa habilidade e aí você vai então ter 59.200 seguidores aqui na verdade o perfil que eu quero eu vou ter um suporte de outros colegas que eventualmente façam o design e façam a arte como o árvore e água nesse caso engraçado eles se não me falha a memória quem começou foram jornalistas ok mas vejam tem toda toda uma uma imagem aqui né que você bate o olho e você já sabe que é do perfil árvore e água ok será que não quer nada disso eu quero ser que nem o ciência fora do armário que trabalha com genética e eventualmente né usa um pouco do dia a dia para fazer analogias de como a genética pode estar como é que você pode ver coisas do dia a dia utilizando seus conhecimentos em genética mesmo que sejam conhecimentos até relativamente básicos ok e essas figurinhas aqui conforme você vai dando o clique vai passando é uma historinha que ele pegou do dia a dia de Homem-Aranha e ele fez a analogia com genética vejam que são perfis totalmente diferentes mas que mostram a ciência a academia de uma maneira descompromissada e os seguidores gostam disso é muito legal tá então fazer conteúdo para mostrar para as pessoas requer que você saiba um pouco como é que você vai fazer e o que você vai fazer em outras palavras eu estou falando de planejamento é professora não quero planejar nada quero postar todo dia tudo bem beleza mas quem quer um pouco de estruturação né na forma de conhecimento na forma de passar o conhecimento para que ele seja bem passado eu tenho a fortíssima impressão de que planejar coisas é bastante importante seja bastante importante então e a criatividade né como eu já mostrei anteriormente então só para vocês terem uma ideia aqui e respondendo um pouco né ao como né a pergunta lá feita pelo Maurício vejam que para fazer essas postagens aqui nós passamos nós do nosso oeste passamos por vários pedaços né várias etapas aqui a definição dos temas dos conteúdos calendário meio de divulgação será que vai ser no stories ou vai ser no feed será que vai ser história em quadrinhos ou vai ser uma live ou vai ser um upload para o youtube ok então vamos fazer histórias em quadrinhos qual é o tema mesmo ah é o tema tá beleza então é um livro que eu vou utilizar ou um artigo ai meu pai tem a tradução desse monte de gráficos esse monte de análise que eu não vou utilizar por razões óbvias mas qual é a mensagem que tá aqui no artigo e mais o design isso tem que ser agradável aos olhos né de quem está lendo vendo e assim assim estamos né caminhando com o nosso WESC estamos tentando melhorar né e isso é só uma parte da história ainda tem as lives que coloco já aqui pra vocês pra fazer live você pode fazer né cadê cadê a moça que vai falar quem é que tem o o contato vai ser uma entrevista não vai você vai fazer perguntas você vai dar um tema livre pra ela eu tive um tema livre aqui né pra fazer se várias vezes quando não tem assim familiaridade nenhuma com essas plataformas às vezes o entrevistado pede pra mim não preciso fazer um ensaio essas perguntas aqui eu tô com medo você tem que tirar um certo tempo pra pessoa ficar um pouco mais tranquila né com as perguntas porque às vezes até o entrevistado faz as perguntas aí quando dá um tropezo então vejam tudo isso requer um certo tempo e planejamento pra coisa funcionar e finalmente eu deixo aqui pra vocês duas postagens uma do Ariane Soassuna postada aqui pelo Pop Science né voando autociência também ser poeta é muito bom porque eu não tenho nenhuma obrigação de veracidade eu posso mentir à vontade cientista aqui não pode faz total sentido e finalmente né Carl Sagan no universo genial um homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade gostaria assim ele rejeita coisas difíceis pela impaciência de pesquisar então meninos é isso que eu gostaria de apresentar pra vocês ok é deixa eu opa terminar aqui é é parar aqui a a né compartilhamento de tela e abrir para perguntas né colocações do Maurício enfim de quem estiver por aí professora mais uma vez obrigado pelo convite obrigado por dividir conosco seu conhecimento né é sempre tão precioso ouvir uma pessoa que tem uma experiência né na área professora tem algumas perguntas aqui mas eu vou eu quero eu tenho uma curiosidade né pela sua longa experiência como professora quando a universidade ela começou a ser atacada muito né o que é o que é que essas universidades essas universidades no Brasil faz esse monte de gente aí dentro ganhando né teve um que chamou nos chamou de as vacas gordas né e logo depois saiu uma pesquisa inclusive internacional dizendo que 95% de todo conhecimento técnico científico gerado no Brasil sai dentro das universidades né saiu um estudo esse ano agora em 2021 do INPE do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual dizendo que as universidades são aquelas que mais registram patentes no Brasil em torno de 76% né e muitas delas vindo dos programas de pós-graduação brasileira né apesar disso tudo parece que a gente não consegue conversar com a sociedade parece que a gente não consegue romper esses muros invisíveis que a universidade tem e dialogar com as pessoas comuns e aí eu tive uma grata surpresa em 2019 que foi parte of science eu não sei se em Guelzi Itabuma teve mas lá em Sinop junto a Embrapa Agro Silva Pastoril a UFMT e a Unimática para a Universidade Estadual e produzir o Tati of Science e eu eu fiquei surpreso porque realmente foi nos bares das cidades e levou temas para ser discutidos e falados nos bares e eu fiquei surpreso com a adesão das pessoas a minha questão é o seguinte é as universidades hoje pós esse processo pandêmico que a gente teve que se mover para o virtual como que a senhora acha que as universidades elas vão se comunicar com a sociedade a partir de agora tem que se comunicar né mais ainda mais eu vou te dizer Maurício essa a pandemia trouxe muita coisa ruim como você citou as universidades públicas em geral aqui foram nossa senhora aviltante né aviltante foi aviltante para a gente é e eu gostaria só de fazer alguns algumas esclarecimentos tanto quanto você fez aqui para o público em geral são né ouvintes novos e tal é universidade pública no Brasil eu eu vi isso em 2019 finalzinho de 2019 eu vi isso se você olhar pusei lá na internet quantidade de universidades públicas e privadas quantidade de públicas no Brasil é um pedacinho pequenininho e a enorme maioria é de instituições de ensino superior privadas e esse pedacinho pequenininho tem um valor tem um valor gigantesco por essas razões que você acabou de falar aí gigantesco entendeu não que o ensino não sai das universidades de ensino superior particulares não é isso mas o tipo de produtos e serviços que são feitos aqui nessa pequena parte tem um valor enorme que a gente está falando de tecnologia de ponta por exemplo que produz dinheiro para o vazio se sustentar entendeu isso é que por exemplo as pessoas eu acho que perderam um pouco o público em geral perdeu a noção de de como importante é fazer parte de uma universidade pública e por isso que eu chamei os alunos lá no começo entendeu e diga essa passagem eu minha graduação foi numa universidade particular mas você perceber essa diferença gigantesca no tipo de produtos e serviços que são feitos entre esse pedacinho de universidade pública e esse pedação gigantesco de universidade particular é muito importante para os alunos que estão começando aqui isso é uma coisa que eu gostaria de pontuar a outra coisa Maurício para quem está aqui a universidade foi muito atacada desse monte desse mar de fake news e por aí afora a universidade pública teve que se reinventar e as as lives isso que a gente está fazendo aqui agora e tantos outros perfis eles foram como se diz um produto bom se houveram produtos bons da pandemia que eu acho que não vai voltar para trás não vai voltar para trás Maurício nós das universidades demos um passo em direção a isso assim como eu tive que aprender ler um pouco mais sobre comunicação o jornalismo científico também veio para mais para academia eu acho que essa essa aliança eu diria assim esse trabalho em conjunto ele está mais fino ele está mais legal ele está mais bacana antes a gente tinha divulgação científica ou a parte de extensionista da universidade uma coisa assim é lógico é importante mas não tinha essa importância que foi fundamental para as universidades fundamental né mostrei aí para vocês como os museus tiveram que se reinventar e hoje em dia qualquer aluno você bota lá museu câmara cascudo museu do amanhã você vai ter uma experiência 3D é muito bacana não tem mais volta só tem eu acho que né os ajustes a serem feitos essa coisa toda o paint of science como você é bem falou era uma atividade que se não me falha a memória já tinha anos né que ela acontecia e ela agora boa pergunta eu não sei agora como é que anda porque por exemplo tinha um professor dentro da UESC Mirko se não me falha a memória e o ai esqueci o nome da ecologia é eles já participavam e é legal você de repente você está dentro do bar conversando com um monte de gente na né nas outras mesas você sabia que eu trabalho com lagarto lagarto é e eu trabalho com sapo como assim o sapo é uma coisa e ai a conversa que hoje em dia está tão assim pelo menos pra mim né eu valorizo mais a conversa é muito legal a conversa flui e as pessoas começam uuuh a universidade faz isso é a universidade faz isso e essa parte boa entendeu eu acho que ela novamente respondendo a tua pergunta eu acho que não tem volta só tem que melhorar viu Maurício essa é a minha opinião né minha visão professora tem algumas perguntas eu acho que eu vou fazer aqui um bloco aqui e aí ó tem a seguinte pergunta acho que é da da Felina professora você concorda que a situação de isolamento social ajudou a levar o conhecimento para locais com menos acesso essa foi uma 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 pergunta uma uma outra é qual a importância de investir em pesquisa né pesquisa e ciência que é a principal ferramenta que é a principal ferramenta que a gente tem para sair dessa situação acho que deve estar se referindo da questão pandêmica mas eu vou expandir também porque para a questão econômica também né uma outra pergunta que eu essa achei peraí peraí Maurício só um volta só um pouquinho para essa segunda pergunta por favor para ver se eu entendi bem essa ela está ela está perguntando qual a importância de investir em pesquisa em ciência que é a principal ferramenta que a gente tem para sair dessa situação tipo assim toda é exatamente tipo assim toda não só da pandemia mas também investir em ciência e tecnologia ciência e tecnologia pois é e na verdade é o Maurício para quem fez a pergunta né é é uma é uma cadeia porque sem educação básica sem o ensino médio né sem a universidade assim estruturados bem estruturados você não tem bom pesquisador você tem pesquisador minha boca você não consegue formar aí vinte vinte e alguns anos dentro da universidade aí quando o aluno chega na universidade você tem que explicar lá de trás porque o ensino médio dele foi pecaminoso aí você gasta vários dias da sua aula explicando para ele conseguir alcançar alguma coisa do conhecimento aí a disciplina acabou se o governante nossos gestores tiverem um pouco menos de eu nem sei qual é a palavra não tiveram um pouco de visão né e não forem tão egoístas eu acho que né a educação do Brasil né ensino básico médio e universidade tem que ser muito valorizados para que o camarada que efetivamente queira chegar na universidade e finalizar o curso dele ser um pesquisador poxa bacana que ele seja um bom pesquisador para ele gerar renda para o Brasil para ele parar para pensar sim eu ganho para pensar para escrever tem gente que faz porta tem gente que constrói casa que é marceneiro que é pedreiro eu penso eu escrevo eu trabalho com conhecimento e está tudo certo não dói não é vergonha nenhuma tem que ser precisa alguém precisa fazer isso alguém precisa ganhar dinheiro para pensar é isso tem uma pergunta aqui professora que eu achei interessante que é assim professora a senhora falou sobre da curiosidade a importância da curiosidade para a construção do conhecimento qual ou quais são as características de um bom pesquisador nossa como é que a senhora identifica um aluno seu de pesquisação científica dentro da sala que a senhora pode ser um esse menino pode ser um bom pesquisador ele é um perseverante gostar de ler e ele tem uma coisa sabe o que o Maurício que eu vejo é o conhecimento né ler para ele e voltar eventualmente a ler artigos às vezes livros né também é um negócio legal não é uma coisa que incomoda entendeu é tão interessante isso né porque você tem essa coisa da ciência algumas áreas né são assim tecnologia o pessoal é pilhado no 230 no 340 aquela coisa assim mas eu trabalho muito mais nessa parte de ecologia meio ambiente e tal você tem um conjunto de artigos que você tem que ler para você entender o todo caso contrário se você não achar aquela coisa legal se você achar que aquilo é um fardo e você vê isso no aluno entendeu tem um pouco de tem um pouco de de gostar o que que acontece aqui em professora caramba olha só os processos às vezes né eu trabalhei um pouquinho com com fitogeografia gente olha só a mata atlântica aqui no sul no Brasil é diferente da mata atlântica do nordeste olha as espécies aí o cara acha aquele artigo maior legal um monte de espécies uns parâmetros muito loucos e tem uns vetores loucos umas análises transcendentais ele tá achando aquilo máximo não é não dói não é chato entendeu então isso é uma coisa que eu vejo que é que é que é que é legal e alguns alunos tem outros não né querer saber mais essa curiosidade entendeu se aprofundar nos nos assuntos professora mais uma pergunta aqui professora essa é uma pergunta difícil também viu o que falta no Brasil para alcançarmos uma ciência de primeiro mundo não é engraçado porque é engraçado essa pergunta é engraçado essa pergunta porque assim eu acho que a gente faz ciência de primeiro mundo né talvez um pouco eu quero lembrar uma coisa aqui por exemplo na crise europeia a Alemanha estatizou todas as universidades e destinou o maior recurso da sua história para ciência e tecnologia mesmo na crise então pois é né o Maurício primeiro que isso dá outra palestra aqui né sim você eu tenho algumas opiniões aqui sabe é que vão mais ou menos numa questão meio que histórica do Brasil sabe é recomendo aqui deixa outra sugestão de leitura de livro 1808 1821 para os alunos bárbaro aí você entende o que que foi a nossa história como é que o povo brasileiro foi formado o povo brasileiro foi formado né na nação brasileira com muita escravidão muito analfabetismo é as consequências disso e assim desculpa uma elite né que ignorante né é exato por favor negros me me sirvam e me pés aí a miscigenação aquela coisa toda que a gente né nem vai mais aconteceu enfim e cada um tinha que se virar do jeito que que dava essas características né de alguma forma elas ficam impressas nas populações o analfabetismo ah tudo bem é normal né não teve uma uma questão aqui no no Brasil o sentimento de nação entendeu do povo que 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 veio né escravizado camarada tinha que viver um dia de cada vez na pancada aí ele foi libertado e cara tô sem um tostão no bolso o que que eu vou fazer sobreviver e novamente a minha opinião né minha percepção é de que isso dá um imprinte na sociedade na sociedade tipo assim salve-se quem puder então para que os nossos governantes tenham uma visão de país vamos crescer vamos fazer o bem comum precisa que cada um dos alunos que está aqui assistindo que vai assistir essa palestra né tem assim um certo senso de responsabilidade né novamente eu chamo para isso o que que eu faço da melhor maneira possível para mim e para o outro eu tenho transparência eu faço a coisa corretamente eu sou ético isso é um exercício isso é um exercício o brasileiro não está acostumado a fazer isso e os nossos governantes faz parte do povo brasileiro então né isso demora cada um de vocês eu tenho falado isso com meus alunos eu dou aula na agronomia tem que fazer o melhor possível entendeu de maneira ética o que é super fácil o cara rouba nossa eu estou no bolso e aí você chega ali né todo dia com pequenas coisinhas que você opa bota no bolso e vou pular aquela coisa né uma reeducação para que os gestores que eventualmente né aqui vai ser um gestor uma turma enorme né vão ter cargos de confiança né administrativa não vou ser uma pessoa ética acho melhor né dá trabalho não estou dizendo que não dá trabalho não porque é uma galera assim que está ali do outro lado é o negócio é sério e ser ético dá trabalho você falar para o camarada aqui meu amigo não dá para você prestar conta aqui assim você roubar aí o camarada olha para você parece que está falando sei lá uma coisa muito louca porque ele não está acostumado a escutar isso entendeu e vai por aí seja ético tem uma eu falei que era a última eu vou fazer essa pergunta que é o seguinte é então vamos falar assim professora houve uma deselitização da universidade brasileira nos últimos anos qual é a cara da universidade pública após pandemia né eu acho que é muito acho que essa pergunta ela tem muito a ver com essas recentes declarações né que a universidade não precisa ser para todos né que né o filho da da empregada doméstica no máximo ele vai fazer um curso técnico né como como que será que assim a gente a gente ainda vai ainda interiorizar as universidades será que a gente ainda vai criar mecanismos para que realmente essa universidade seja uma universidade popular para todos e todas nossa que pergunta também outra outra palestra é exatamente né são perguntas muito fáceis muito não são perguntas fáceis e alunos né e eu eu vou eu vou te dizer que novamente né eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor de novo sabe as redes sociais essa é a parte boa né da pandemia as redes sociais estão aí aqui na Bahia né a gente tem um nível menor agora de mortalidade né do covid eu acho que é você mostrar para as pessoas da importância da universidade é o primeiro caminho primeiro caminho sabe caso contrário cai o esquecimento não pode né a divulgação científica não pode ser um modismo não pode ser um modismo né e eu falei anteriormente que eu tenho valorizado tanto a conversa nem escutar as pessoas com aquela conversa às vezes a gente está dando aula online às vezes vou aqui no mercado pertinho da minha casa enquanto o professor nossa meia hora no mercado começando com a pessoa com o professor né porque virou uma coisa muito valiosa sim muito valiosa e eu acho que os alunos devem lembrar disso nem tudo está no celular ele é importante sim mas a conversa entendeu o olho no olho é uma coisa tão bacana e que ela motiva as pessoas tanto entendeu que pode ser um dos caminhos sim por onde a universidade pode ser mais valorizada né ser interiorizada ser para todos de uma maneira um pouco mais como é que se diz bacana para todos boa para todos enfim mas isso eu teria que pensar porque isso dá outra palestra nossos gestores estão um pouco assim distantes da universidade é é é é é interessante essa pergunta porque recentemente estava lendo no jornal da USP a USP está indo para dentro das escolas públicas buscar os melhores alunos né e é a gente pensa nisso mas por exemplo quando eu estudei na EMARC um professor meu Carlay ele levou a gente para conhecer a USP né foi a primeira vez que eu vi uma lâmina sendo projetada no no televisor né e você vendo aquela explosão de cores ali dentro né quer dizer assim às vezes basta a gente dizer olha vai é possível esse lugar também é isso 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 concordo Maurício concordo e essas novamente né voltando ao pós-pandemia e eu acho que essa coisa da extensão da divulgação científica não tem volta e só tem a melhorar isso tem que melhorar né as pessoas às vezes como bem você muito bem você falou as pessoas não sabem que elas podem ir para a universidade como assim ah posso estudar você tem que ter um colégio minimamente decente você tem que ter a vontade e é legal né a universidade te dá experiências mis você estar em contato com diferentes opiniões você tem que escutar aquela outra opinião respeitar a outra pessoa fundamental fundamental para que justamente conhecimento que você tinha opa eu estou vendo ele de outra maneira opa alguém falou alguma outra coisa diferente você faz né o Tico conversar com o Teco muitas vezes muitas vezes né aí o conhecimento borbulha entendeu tem uma algumas pessoas que falam que a a universidade agora é somente internet não acredito nisso o homem é um ser gregário gregário né ele tem que juntar um pedaço ali mesmo que seja para discutir mais acaloradamente né aquelas coisas e tal mas isso é fundamental justamente para né o conhecimento né ser gerado ser transformado né ser expandido e ir para a sociedade eu eu sempre comento muito com os alunos assim pela minha pouca experiência né só oito anos mas que os alunos que participam de iniciação científica seja ele com bolsa voluntário participam de grupos de de estudo de pesquisa são alunos diferenciados porque dentro quando você está ali na graduação você está te dando as caixinhas todas separadas né quando você vai montar um experimento você você vai juntar aquele monte de caixinha ali dentro porque você tem que saber qual é o delinhamento qual é a variável qual é o objetivo da pesquisa como que você vai analisar qual vai ser as repetições né qual né então os alunos eles eles têm uma outra percepção e mesmo aqueles que não vão seguir a carreira científica mas eles eles agregam muito né sim estar estar junto com outros com outros colegas a gente não sabe tudo então um vai vai ensinando ao outro e vai aprendendo ensinando também né sim professora a gente está em quase uma hora e trinta a conversa ela está deliciosa né eu queria mais uma vez agradecer a senhora por ter aceitado o convite assim logo de cara assim né então muito obrigado aos alunos e as outras pessoas que estão nos ouvindo o canal esse canal de geotecnologias ele é um canal que ele é fruto de um projeto de extensão da UFSB né coordenado pelo professor Alex Mota então ele tem outros vídeos que falam de de ciência aqui dentro então assistam os vídeos compartilhem curtem deem likes tá que isso é importante professora suas palavras finais eu só agradeço aqui novamente o convite fico muito feliz que você nosso ex-aluno da Universidade Estadual de Santa Cruz né tenha sucedido né na sua carreira eu desejo para todos os alunos que estão aqui é tudo de bom e mais né sim nosso país é difícil e vocês né tem a responsabilidade de honrar a universidade na qual vocês estão sejam éticos sejam éticos e essa parte é muito importante e é isso ciência é uma delícia é difícil mas é gostoso né ela tem uma tem uma cachaça boa ali né um doce gostoso né que você tem o conhecimento e você descobrir coisas é muito legal viu muito obrigado obrigado alunos obrigado a gente fica por aqui gente até mais até a próxima tchau tchau